Obrigada a todos, obrigada a Cris, obrigada a Bia, obrigada a todos os alunos, vamos começar o seminário. Queria contar uma anécdota só para começar. Há 20 anos atrás, no Palácio de Bellas Artes, na cidade do México, eu era estudante com vocês, e eu entrei numa palestra do Paulo Mendes da Rocha, eu não conhecia ele, e ele disse em espanhol, não somos islas, não leiam sobre arquitetura, estudem biologia, antropologia, história, economia, artes plásticas, literatura. Era um congresso de arquitetura de Arquimé, e essa frase do Paulo, que vinha provavelmente da leitura do poeta John Donne, nenhum homem, em uma ilha solada, cada homem, um pedaço do continente, uma parte do continente, ficou muito na minha cabeça por muitos anos. Nessa época, o imenso interesse pela leitura de outras disciplinas, e de certa forma, criou o meu entendimento da prática de arquitetura, abrindo o leque para a pesquisa e para a curadoria, além de projetos arquitetônicos mais clássicos, como todos os estudantes. Esta frase, hoje, deu o nome ao nosso seminário. O nosso seminário de cultura e realidade contemporânea deste ano, que intitulei Nenhum Projeto de Uma Ilha, vem desse pensamento há 20 anos atrás. É minha missão para ele, que, como comunidade, tenhamos mais conhecimento sobre outras disciplinas, e que fique claro para nós, que nosso entorno físico está profundamente ligado com o nosso contexto sociopolítico, econômico e rural, e que, para sermos relevantes como profissão, devemos compreender nossa realidade e cultura contemporânea de forma mais alta possível. Ao longo do semestre, então, entrarão em contato todos vocês, com personalidades de outras disciplinas, antropologia, história, geologia, direito, medicina, filosofia, entre outros. Estas aulas estão realizadas de forma temática, não é bom? Estão organizadas em temática que possuem uma conexão direta com a arquitetura, qual é a gente? E as cidades, o território do Brasil. Muita dessa organização, ela vem de temas que foram estruturados e desenvolvidos para uma pesquisa do pavilhão no Brasil, da 17ª Exposição Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza, que teve a oportunidade de curar, como estou com o Marcelo Maia Rosa, presente, a Laura Gonçalves Fierro e o Gabriel Koslowski. O que quer dizer, o projeto do pavilhão? Então, o formato de cada aula é ter essa ideia, a inseparável relação entre mundos. Toda vez teremos o convidado, o convidado principal, entre aspas, no sentido de que vai dar uma fala mais longa, sempre não arquiteto, por assim dizer, é acompanhado pela apresentação de algum arquiteto que apresenta algum projeto ligado a essa conversa. Então, essa é a ideia do seminário. E sempre ligado também a uma obra de arte ou a uma artista plástica, o que tem a ver também com essa conversa. Ou seja, vermos diferentes pontos de vista, desde diferentes momentos do planeta, do espaço, um único tema, seja imigração, comunicação, economia, biologia, enfim, literatura, etc. Hoje, nós vamos com a nossa presença, a antropóloga Paula Viagra. Bom, desculpem, a Paula é profundadora e diretora-geral do Nexo Jornal, que, provavelmente, todos conhecem. Graduada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Mestre e doutora em Antropologia Social pela minha instituição. Foi diretora de organizações internacionais, consultora do Banco Mundial e do Banco Interamericano para o seu movimento. E ela faz parte do conselho da International Press Institute, do Instituto de Referência Negra Peregrum, que é a plataforma brasileira de biodiversidade e serviços consistêmicos. A Paula Neff foi convidada, na época da Bienal, para escrever um ensaio no projeto de muros de ar, para contextualizar com informações os gráficos de imigração no Brasil. O mapa que apresentava a imigração no Brasil... O mapa que apresentava a imigração no Brasil, pensando no todo o resto do Brasil, e esse é o fluxo de imigração, caminhos e a quantidade de imigrantes, tanto internacionais quanto nacionais, aqui em Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo, para vocês se entenderem, apresentava essa informação, e a Paula e Nexo nos ajudaram a contextualizar e escreveram e fizeram esses gráficos. Não só como experts com o tema de imigração, mas justamente, vocês vão conhecer que a Nexo desenvolve uma comunicação que tem uma parte gráfica extremamente clara, extremamente esclarecedorado, fácil de entender, junto com sua comunicação, que nos parecia uma maneira interessante de integrarmos. Por isso, hoje, ela é convidada, e eu explico por que é convidado também. Marcelo, hoje, nós, quando fizemos o Sistema Fá, pegamos a história, fomos na ocupação do 9 de julho, e escutamos a história de imigrantes, e colocamos as histórias de todas as pessoas, porque sabemos que, assim como todos podemos virar um número, uma estatística, um gráfico da Nexo Jornal, também existe a história contra esse imigrante. em um imigrante, são 5 mil imigrantes, vêm de onde, em quais países, e teve todo um workshop de compreensão de onde vêm essas pessoas. Muitos anos depois, quatro anos depois, o Marcelo disse que é um bom projeto que ele vai apresentar, e que liga todos esses pontos. Por último, falando também de imigração, o cartaz que vocês viram que anunciava hoje, o seminário do dia de hoje, é um cartão postal da Rivani, de Roshwander, onde a Rivani foi recorrendo o Brasil, sempre fotografando, aqui com a câmera dela, fotografando lugares do Brasil que têm os nomes de outros países, de outras cidades, notando justamente como o Brasil é ligado, como o Brasil não é uma ilha, como o Brasil tem essa imigração. Então, esse é o panorama do dia de hoje, e o panorama do semelhante inteiro, essa introdução vai ser para o dia de hoje. E eu espero que todos, depois da fala da Paula e do Marcelo, a gente possa repetir um pouco sobre a questão não só da imigração, mas justamente essa ideia de pensá-los interdisciplinariamente. Obrigada. Obrigada, Paula. Obrigada. Boa noite. Obrigada, pessoal, e a escola pelo convite. É um prazer estar aqui, estar aqui para vocês. A escola é o centro do povo de formação, mas sempre encarei a arquitetura e o organismo como universos muito poderosos para falar de muitos assuntos. E acho que tenham, durante toda a minha trajetória profissional, o pessoal, eu tive muita interrupção não só com arquitetos, mas com projetos de arquitetura. Afinal, para um deles, eu fiz uma das exposições, numa das guinagens de arquitetura, que foi curada pelo Guilherme Lisnick, foi uma oportunidade muito interessante de pensar o tema que eu pesquisava na época, que era o tema da violência e segurança pública, um tema que, aparentemente, não teria nenhuma ligação, quando a gente pensa em polícia, a gente pensa em sistema de justiça, e, na verdade, tem uma ligação enorme com a cidade, e a gente poder pensar, esse tema a partir do desenvolvimento, não só abre novas perspectivas e contribuições para soluções, como também nos ajuda a mobilizar uma parcela da sociedade que acha que esse é um assunto para ela. E, nesse sentido, eu senti muito interesse em trabalhar nas fronteiras, na fronteira com outras disciplinas. Acho que isso é muito eficiente quando a gente está querendo avançar na determinada das agendas. E o Nexo, nesse sentido, ele é um projeto que parte muito desse princípio. Eu nunca tinha trabalhado com jornalismo até lançar o Nexo, e, para mim, ele tem um caráter muito de incidência no debate público. Então, como é que a gente consegue levar determinados temas para o debate público em formatos diferentes? Assumindo a comunicação digital, hoje, é um instrumento muito poderoso para chegar nas pessoas. E, nesse sentido, repensar a linguagem, as estratégias de comunicação são elementos fundamentais. Isso passa por muitas coisas, inclusive pela nossa equipe, que é interdisciplinar. A gente tem pessoas, obviamente, de jornalistas, mas tem pessoas formadas em engenharia, em direito, em arquitetura, em ciências sociais. E isso fala muito, também, do tipo de comunicação que a gente produz. Eu queria começar falando a só um vencione do gráfico. Vamos ver se a gente consegue tentar fazer uma navegação à distância do site. Vamos ver se a gente consegue baixar um pouco o que é o gráfico original que o pessoal estava mostrando. Eu não sei quem está pilotando. Se você conseguir baixar um pouco, e descendo a página, por favor. Esse é o gráfico original, é o gráfico que eu perdi nessa conversa, mas ele é, para mim, quer dizer, eu compreendo isso, queria começar por ele, porque eu vou... O que eu pensei em falar com vocês essa noite é um pouco sobre a ideia de comunicação e incidência. O que eu quero dizer com isso? É um pouco pensar como é o nosso papel. Pode baixar mais, por favor. Pode olhar nos gráficos mesmo. o que eu quero dizer com isso. Vamos ver. Pessoal, você vai me perguntar o que eu vou fazer aqui. Vamos ver. Essa é a versão que a gente publicou no site, né? A gente está naquela versão que está. Isso tudo a pessoa se deve visitar. Esse produto está aberto. Mas, voltando aqui, eu acho que ela só trouxe a palavra relevância na fala da literatura. Eu acho que a gente pensar, a gente está num mundo onde a gente disputa a atenção com milhares de coisas. E aí eu não estou falando só da comunicação. Estou falando da nossa existência, da nossa presença, né? No mundo, uma presença que está o tempo todo, a nossa atenção é disputada por recursos, o nosso discurso, o tempo todo a gente disputa, às vezes com mais tempo, com menos tempo. Quais são os caminhos que a gente tem hoje para a incidência? Eu acho que um trabalho de arquitetura e humanismo, ele é, sem dúvida, um trabalho que busca a incidência. Ele quer transformar os espaços, a cidade, as pessoas, os modos de viver, os modos de pensar, os conceitos que a gente tem, inclusive sobre direitos, quem tem direito ao quê numa cidade, e num país como o Brasil, que é profundamente desigual. Esses são o termo, essas respostas para essas coisas que eu vou transmitir para vocês, elas estão constantemente em disputa. E acho que a nossa tarefa é pensar, ter intencionalidade no nosso trabalho para pensar que aquilo que a gente está produzindo, ele estrapola a produção em si. Ele pode reverberar ou não, ele pode ter ou não consequências, ele pode ter uma incidência maior ou menor. E, nesse sentido, eu acho que, infelizmente, essa é uma reflexão que está dada em todos os projetos, e aí não estou falando em projetos específicos de arquitetura, mas em projetos em geral, a gente não imprime essa intencionalidade em tudo o que a gente faz, mas eu acho que a urgência de determinados temas deveria nos trazer uma reflexão de ter intencionalidade e estratégia em relação àquilo que a gente faz. Eu acho que, no caso do arquiteto e o organismo, isso é essencial, porque o impacto, os níveis de impacto que qualquer intervenção no arquiteto e o organismo podem ter são enormes. Então, essa reflexão sobre qual é a estratégia de incidência, qual é o impacto que o trabalho vai ter, eu acho que ela está completamente casada com qualquer ação, qualquer projeto que seja pensado no âmbito dessas disciplinas. E esse, eu acho que o gráfico, desse sentido, eu trouxe esse gráfico para mostrar para vocês, porque é uma primeira forma de pensar, quer dizer, esse é um tema, a imigração, esse é um tema que ao mesmo tempo que ele é muito matéria ao Brasil, porque a gente é um país que foi colonizado, teve uma série de outras de imigração, a gente tem uma história que é uma história formada por histórias de imigrantes, a gente é um país que tem muita imigração interna, ainda assim, não é um tema sobre o pau, temos todos no mesmo letramento. Então, tem muitas formas de se falar sobre isso, e ele se conecta a outros temas, no caso da exposição, ele se conectou a muitos temas, ele poderia se conectar a tantos outros, e aí cabe a gente também procurar essas condições. Então, a opção por comunicar também no gráfico, trazendo os números, mas trazendo um texto, é uma forma de chegar, de procurar uma conversa sobre um tema a partir de uma outra perspectiva de linguagem, que é algo que a gente faz constantemente no mesmo. A gente tem uma espécie de mantra, a gente não tem preconceito com os temas, uma vez a gente fez um gráfico sobre, eu nem trouxe para você, mas um gráfico sobre o ritmo das obras, da literatura clássica, da literatura do Brasil, a partir da sua pontuação. Esse gráfico gerou um debate absurdo, que absurdo, a gente não pode transformar o Rablán passado num gráfico, isso é um crime. Ninguém está dizendo que a literatura do Rablán Assade se resume a um gráfico, mas é muito interessante você olhar o que dá um gráfico de pontuação de um autor que não usa simplesmente pontuação, que é simplesmente um monte de frases que não tem pontuação, um autor como Rubem Fonseca, que tem um ponto atrás do outro, que ele estava um autor de teatro, e é isso que é interessante para você, de que natureza e os jovens a gente está falando. Então, não ter preconceito com a linguagem nesse sentido, com o suporte e com a linguagem que a gente escolhe, para a gente é uma maneira também de abrir outros caminhos de conversa, que não os tradicionais, e os tradicionais são relevantes, mas às vezes a gente precisa de outras estratégias para mobilizar a atenção, o coração e a mente das pessoas. Eu acho que a gente tem que melhorar como é que a gente captura as pessoas, como é que a gente fede as pessoas para conseguir fazer com elas, para começar efetivamente uma conversa. E, nesse sentido, eu diria que uma exposição é, sem dúvida, um veículo de incidência. Ela tem um projeto, ela comunica alguma coisa, ela tem um cativo, ela está olhando, ela tem um conceito, ela é uma forma de comunicação. Um projeto de arquitetura, ele é outro veículo de incidência, sem dúvida alguma, ele é algo que é repleto de escolhas, o seu desenho, a sua localização, e é preciso que a gente pense, porque eu acho que seria interessante que a gente pensasse também nele como uma peça de comunicação, porque é assim que as pessoas o leem ou não leem, porque também, esse é um assunto que eu vou abordar, porque é o nível de letramento que a nossa sociedade tem hoje para poder conversar com um projeto de arquitetura, por exemplo. e qual é o nosso desejo de que haja um letramento para que as pessoas possam efetivamente opinar, ter uma opinião sobre o nosso projeto. Para uma cidade que está o tempo todo se revisitando, está o tempo todo se reconstruindo, está o tempo todo em debate, seria fundamental que houvesse um mínimo letramento e que também os arquitetos de comunicação se esforçassem em comunicar, de modo que as pessoas pudessem efetivamente participar dessa provoca. E nesse sentido, eu queria, acho que um ponto que eu estou dizendo para vocês é essa ideia do interlocutor público, que foi uma ideia muito popular durante muito tempo, mas uma ideia que tem que trazer muitas tensões. E eu estou falando aqui numa escola que eu sei que tem uma abordagem bastante inovadora em relação a ser um espaço de formação, um espaço de intervenção, um espaço de existência também, mas eu tenho o sentimento de que a universidade no Brasil de maneira geral já teve uma função pública maior. Os intelectuais já se viram mais como figuras públicas, com responsabilidade sobre o debate público. E eu estou trazendo isso porque eu acho que, eu estou falando de linguagem e ferramenta, mas passa também por uma colocação, uma decisão de levar aquele conhecimento que é produzido para o debate público, de ser uma figura pública, de ocupar esse lugar. e de manter a relevância, para voltar à expressão que a Sol usou, acho que isso é de manter a relevância dos espaços de produção de conhecimento. Acho que a gente passou por um período, nos últimos quatro ou cinco anos no Brasil, foram anos onde as universidades sofreram ataques imensos de várias maneiras, onde o conhecimento formal foi desqualificado de inúmeras maneiras, as universidades sofreram cortes, as bolsas passaram por cortes, e quem se mobilizou, quem mais reclamava? Os pesquisadores. A sociedade brasileira não vê isso como um patrimônio seu, havia uma reclamação, uma grita dos pesquisadores, dos professores, mas não da sociedade brasileira. Então, acho que se pensar como um intelectual público é também levar, mostrar para a sociedade a relevância que a produção de conhecimento formal tem para um projeto de país, para o debate público de maneira geral. e aí, pensando na ideia de comunicação como incidência, eu acho que tem um tema que também é muito importante quando a gente pensa em projeto, em exposição, que é uma pergunta que é assim, onde está a autoridade? Quem é que fala com a autoridade? A gente está acostumado a evocar esse lugar, quer dizer, quem produz conhecimento tem a voz da autoridade. O mundo não é mais assim, para o bem e para o mal. Eu acho que as pessoas estabeleceram relações mais horizontais de diálogo com os ambientes de produção de conhecimento e aí eu estou falando de tudo, com as universidades, com os veículos de comunicação, vocês são jovens, mas nos anos 90, os grandes jornais, eles se colocavam como o grande centro, você não sabe desse clube em Berlim que fica numa esquina, eu sei, eu vou te contar, o leitor sabia de muito pouco, cabia aos jornais desvendar absolutamente para o seu leitor. Hoje não é mais assim, a audiência sabe de muita coisa, os jornais têm que escutar, são relações muito mais horizontais e eu diria que isso não se restringe só aos jornais, a gente pode falar das escolas, das universidades, dos espaços expositivos, a gente está vendo cada vez mais disputas, os artistas, acho que o Brasil tem trazido questões super importantes para esses espaços que esses espaços tranquilamente não precisavam abordar, sendo a questão racial talvez, na minha opinião, a mais emblemática hoje e a que foi mais bem sucedida nesse sentido, e simplesmente não é possível mais hoje você ter esses espaços, não é permitido a esses espaços não abordar a questão racial num país como o Brasil. acho que isso é uma conquista, mas fala também de uma assimetria de poder que estava dada, estava dada no sentido da comunicação e que alguma medida vem sendo corrigida não sem muita luta, não sem muita briga, nada foi dado, mas ela vem sendo corrigida. E eu acho que isso também é muito relevante quando a gente pensa nessa ideia de comunicação e incidência, porque esse é um momento de tensão, e eu acho que a tensão nesse sentido ela é extremamente produtiva, ela nos obriga a olhar para aquilo que é diferente, ela nos obriga a contemplar algo que não nos é familiar, ela nos obriga a produzir para alguém que não somos nós. E isso é muito maravilhoso quando a gente pensa num país com uma diversidade num país como o Brasil. Acho que, assim, acabou o tempo de que a gente pode, possa produzir conhecimento, projeto, literatura, o que quer que seja, só para alguém que seja como nós. Tudo isso está em disputa e uma disputa que é bastante tensa e que, na minha opinião, é extremamente produtiva do ponto de vista da criatividade, mas do ponto de vista do resultado também. Ai, gente, já me perdi no tempo. Estou aqui, não quero conseguir, tá bom, eu quero conseguir falar tudo. Tá bom, obrigado. Aí, acho que é importante também a gente pensar para quem a gente fala, porque quando a gente está falando de projetos formais, a gente tende muito, quer dizer, é muito mais fácil falar para os nossos pares, porque é a nossa linguagem, é a linguagem onde a gente se sente mais à vontade, é também ter a tentação de impressionar o seu par, ser validado pelo seu par, e tem o risco também que a gente sempre corre de parecer menos elaborado, menos erudito, está aquém do seu par. Só que essa ideia de falar para os seus pares, ela serve somente a você. Ela não serve ao debate público, ela não serve ao seu projeto, talvez ela sirva para os seus pares, mas aí, a gente tem que pensar que isso é um círculo muito restrito. E isso cria muitas armadilhas. Eu vejo isso constantemente quando a gente tem profissionais intelectuais, especialistas dando entrevistas no jornal sobre temas sensíveis. Eles vão dar uma entrevista e eles estão dialogando com quem? Com os pares. Eles querem impressionar os pares. Então, eles fazem falas, às vezes, super sofisticadas, falas que são completamente inadequadas para o debate público. Eles não estão pensando que eles estão falando para um público em geral. E aí, eu não estou desqualificando um público em geral, mas estou dizendo que essa fala, ela tem um lugar, ela tem um lugar político, ela vai ter um impacto, ela vai ser lida por pessoas muito diferentes e tudo isso tem que estar contemplado quando você está falando, quando você está comunicando publicamente. Você não vai estar só sendo escutado pelos seus iguais. E o uso que a sua fala pode ter, você tampouco controla. Então, eu acho que essa ideia, né, de que você, para quem eu estou falando, é uma reflexão, ela tem que estar entre as primeiras quando você faz qualquer projeto, quando você faz uma exposição, quer dizer, quem é seu público quando você faz um projeto, quando você desenha para apresentar uma política pública, quando você vai dar uma entrevista no jornal, quando você vai fazer uma apresentação. Porque isso tem consequências e tem implicações para como o tema vai se desdobrar. E acho que também, aí é uma perspectiva muito pessoal, mas eu acho que, né, eu vejo que a produção de conhecimento, claro que ela tem que ter uma independência intelectual, eu acho que a gente, inevitável, acho que é importante que ela tenha a liberdade para ser produzida, ela tem que ser produzida de forma independente, no caso do jornalismo, a gente, no caso do Nexo, a nossa independência é um valor enorme, a gente é um jornal que não tem publicidade, a gente é um jornal que tem uma política de transparência radical em relação aos recursos, aos apoios, a gente acha que é muito importante para garantir a nossa independência editorial. Mas não dá para desconsiderar também que estamos todos a serviço de algo que pode ser uma causa, que pode ser um tema, que pode ser, é inevitável pensar isso, porque, sobretudo, num país como o Brasil que tem tantas urgências, então, acho que, e fingir que a gente não está adotando um ponto de vista é adotar um ponto de vista. Então, no caso do jornalismo, que tem muito medo de parecer ativista, então, se pretende uma suposta objetividade com medo de não ser ativista, então, por exemplo, uma palavra que não se usa no jornalismo é chacina, o jornalismo usa operação policial, mas é muito possível sustentar, chacina é uma categoria sociológica que pode ser sustentada, basta você querer, basta você olhar e falar, olha, você tem 20 mortos pela polícia, isso não é uma operação policial, uma operação policial não pressupõe 20 pessoas assassinadas, isso é uma, desses 20 mortos, 15 foram mortos com tiro nas costas, isso é uma chacina, claramente, você pode sustentar, por que não chamar as coisas pelos nomes? Quando você dedica 80% de uma matéria dando voz à polícia, você adotou um ponto de vista, mesmo dizendo que você não adotou. Então, de novo, para voltar ao tema da intencionalidade, eu acho que a independência ela é essencial, ela é fundamental, ela é fundamental inclusive para a gente questionar as nossas próprias certezas, acho que a gente tem que estar sempre pronto para questionar as nossas certezas, é só assim que a gente avança, é só assim que o mundo avança, eu acho que isso é uma das coisas mais maravilhosas, a gente poder se descobrir errado, a gente descobrir coisas novas, acho que inclusive os termos em que estavam dados o debate público no Brasil nos limitavam muito, porque a gente precisava o tempo todo defender as nossas ideias, a gente não podia ter nenhum retrocesso, então não tinha nenhuma abertura para a gente estar errado ou poder mudar de opinião, porque a gente estava num momento que era imprescindível que a gente defendesse. Mas um debate público, acho que a gente precisa estar aberto para revisitar as nossas certezas, para estar errado, para ser convencido e para mudar a nossa perspectiva, mas fingir que não temos perspectiva, eu acho que isso tem muitas consequências e é assumir, e é ter perspectiva, eu acho que fingir que não estamos assumindo um ponto de vista é adotar um ponto de vista, isso eu estou falando no caso do jornalismo, mas isso vale para absolutamente tudo, eu acho que tudo que a gente coloca no mundo, estamos adotando um ponto de vista e é preciso que a gente pense qual é esse ponto de vista e é a serviço do que ou de quem ele está. Ainda para falar de comunicação, mas aí também, novamente, de maneira muito ampla, eu poderia estar aqui falando de um projeto, de uma política pública de uma exposição onde o jornalismo o contexto importa e ele importa de várias maneiras, eu posso falar para vocês, por exemplo, como que o debate sobre manutenção ou redução da maioridade penal no Brasil, existe toda uma conversa sobre assim, quando é o ideal, qual é o momento ideal de fazer esse debate, nunca é o momento ideal de fazer esse debate, porque ele sempre vai trazer retrocessos, então assim, enquanto as pessoas, enquanto o campo político que deseja a redução da maioridade penal não falar do assunto, vocês podem ter certeza, ninguém mais vai falar, esse é um assunto que ele vai ser pautado, ele vai ser um assunto que o campo, que defende a manutenção da idade penal ele vai só responder se for preciso, porque não tem, não é um debate, a ideia de conscientizar a sociedade brasileira vai dar errado, é capaz, o que rolou, por exemplo, o ano passado, com o ano passado, a lei de cotas raciais, ela completou 10 anos, e qual foi a estratégia, mas ela completou 10 anos e havia uma previsão na lei de que ela, haveria um debate sobre a lei, não que ela precisaria ser revista, e aí foi um debate muito grande, falamos sobre ela ou não, porque se a gente levanta esse debate, grande chance dela ser revista, se a gente não faz esse debate e a gente não está preparado, grandes chances de chegar alguém no congresso com um projeto de lei pronto para acabar com as cotas. Então, existe, tem aí um tempo, um contexto que também precisa estar muito afinado, muito percebido para informar as nossas intervenções, porque se elas estiverem muito deslocadas do contexto, ou elas não vão ter o efeito esperado, ou elas vão ter consequências totalmente opostas daquelas que a gente havia imaginado. E eu falo isso também porque nesse momento no Brasil, eu acho que a gente está num momento onde a gente precisa de um ajuste em muitos sentidos, porque eu acho que o pós-Bolsonaro, eu não digo que a gente está num momento onde tudo está resolvido, eu não acho nada disso, acho que a gente tem desafios enormes pela frente no Brasil. Mas é preciso que a gente entenda o que está em jogo, é preciso que a gente readeque o nosso olhar, é preciso que a gente entenda onde estão de fato os riscos, é preciso que a gente também diminua a estridência do debate, que ficou muito estridente por uma necessidade, é preciso que a gente se permita discordar mais publicamente, é preciso que a gente... Então, eu acho que tem uma readequação de contexto, que ela é muito importante, inclusive para que as ideias circulem de forma produtiva, de forma efetivamente transformadora. Aí, um outro ponto que eu queria trazer para vocês é o que mobilizamos quando a gente está falando de comunicação, né? Quais são os recursos? E aí eu escolhi dois exemplos do urbanismo para trazer para vocês, e eu vou, daqui a pouco, voltar para os gráficos, mostrar mais os gráficos do Nexo para poder ilustrar um pouco, mas eu não queria deixar de falar o debate sobre o calçadão dos carros, a ocupação do calçadão por carros, né? O que foi mobilizado nesse debate? E aí eu não vou nem discutir o mérito ou não, porque, enfim, tenho uma opinião, mas ela não é relevante nesse momento, mas o que foi mobilizado, acompanhando a cobertura sobre o debate, foi mobilizado um, assim, a baixa ocupação por pedestres. Então, essa é uma coisa, esse é um fantasma do centro de São Paulo. Eu estava contando que eu estava vindo aqui, o taxista que me trouxe, ele já tinha um discurso, pronto, ah, é tão bonito o centro, eu adoro prédios antigos, mas está tão perigoso. Eu falei, nossa, a noite é impossível. Eu falei, nem seis da tarde, porque você está falando isso, está na hora errada, o que você está falando? Mas foi mobilizado, a baixa ocupação por pedestres, ponto. Isso aí já deu uma carta branca para a gente pensar. Então, assim, foi muito estratégica a mobilização desse argumento. Por outro lado, o argumento, assim, ah, mas carros no calçadão, isso vai acabar. Então, assim, nada aí é aleatório. Então, quando você mobiliza esses elementos, são elementos que, inclusive, mobilizam a sociedade. Então, quando você fala a baixa ocupação do centro, você já sabe que isso é um debate que mobiliza a sociedade que está discutindo o centro. Quando você fala ocupação por carros, esse é um debate que também mobiliza a sociedade que está discutindo os espaços públicos na cidade. Então, isso tudo é estratégia. Não estou dizendo que não dialogue com o real, ele dialoga com a realidade, mas ele é também estratégico. No caso do projeto do Anhangabaú, também, o que foi mobilizado? Qual é o papel do poder público? e aí é uma discussão enorme. Então, qual é o papel do poder público num espaço como esse? Que tipo de projeto queremos? Os projetos no centro da cidade, eles são passíveis de seguirem vivos ou não? Enfim, essas não são discussões novas. E esses elementos são mobilizados na hora de fazer esse debate porque eles reverberam. Então, eu acho que nada, não existe aleatoriedade quando a gente está num debate público que implica disputas. e aí, para terminar e partir para os exemplos rapidamente, eu queria contar para vocês, a gente, no Nexo, a gente tem uma plataforma que se chama Nexo Políticas Públicas, eu convido vocês a conhecerem, ela é uma parceria, a gente tem uma parceria com 14 centros de pesquisa do Brasil e do mundo e a gente criou essa plataforma, a ideia era trazer a produção acadêmica em formatos que fossem mais amigáveis para dialogar com o público mais... avaliados da história do Brasil e do mundo, a gente sabe exatamente como ele funciona, onde ele não funciona, qual o impacto que ele tem e, no entanto, nos debates eleitorais, eu gosto ou não do Bolsa Família, como se fosse tudo uma questão de opinião, não é uma questão de opinião, a gente tem informações para avaliar se o programa funciona ou não. Isso se reproduz para muitos outros assuntos. Então, o Nexo Políticas Públicas é uma plataforma inteira aberta, convido vocês a conhecerem e quando a gente estava fazendo pesquisa para desenvolver essa plataforma, eu me deparei com uma... tinha uma faculdade em Harvard, que eu nunca... não lembro qual é, que dava um guia. Você quer vender, você quer convencer alguém, um congressista, um deputado, da sua ideia? Estão aqui os passos. Então, assim, comece pelo final, comece pela sua conclusão, que não é algo que a gente faz, a gente não aprende, a gente é ensinado a apresentar todo o nosso percurso teórico-metodológico, como a gente... Não fale do que não deu certo. Também não é algo que a gente... A gente é ao contrário, a gente é ensinado a falar tudo o que deu errado e como a gente superou, porque isso mostra... Um doutorado é um exercício de superação. Então, assim, não adianta, você tem que ter lá passado, não consegui, não tive acesso ao grupo que eu queria pesquisar, depois você conta tudo isso para mostrar que você realmente trabalhou, que você conseguiu. Ninguém está interessado, as pessoas querem saber o que funciona quando você está no processo de convencer alguém. Isso não é para desqualificar a ciência, mas é para voltar numa coisa assim, entenda com quem você está, aquela pessoa tem cinco minutos para convencê-la. Então, assim, comece pela sua conclusão, não fale no que deu certo, ninguém está interessado no seu percurso teórico-metodológico e venda uma ideia. Acho que isso também é importante, porque eu acho que a gente tem uma vontade, sobretudo quando a gente é razoavelmente especialista em algum assunto, a ideia é assim, ah, eu quero falar tudo, eu quero dar... Venda uma ideia. A gente tem um exemplo muito bem sucedido, talvez o maior, quem encarna melhor, essa ideia, é o Suplicy, que há 30 anos vem vendendo a ideia da renda única, insistentemente, em absolutamente todos os lugares que ele vai, não tem um lugar que você não encontre o Suplicy, que ele não fale da renda única, eu já encontrei ele uma vez num avião que saiu atrasado, ele aproveitou essa oportunidade para pegar o microfone e falar da renda, pediu para a aeromoça falar, ela falou, não, o senhor vem aqui, fala por favor, sorteou um livro entre os passageiros, ou seja, ele não perde e ele precisa e essa ideia está... E finalmente, o mundo está discutindo essa ideia. Então, você... É uma estratégia também, eu vou me identificar com essa ideia, eu vou ser o inglês, o champion dessa ideia. As pessoas vão olhar para mim e elas vão lembrar disso e claro, eu vou associar isso a outras coisas que eu faço e tal, mas é um jeito, talvez, de você vender, você conseguir convencer, ter uma estratégia de conhecimento. E aí, gente, eu queria aproveitar esse finalzinho para trazer alguns exemplos para vocês do Nexo que, de alguma maneira, toca um pouco em tudo isso que eu falei. Marcelo, boa sorte, eu estou super feliz que é o Marcelo que vai ter que fazer a conexão, então, assim, eu tenho... Mas eu queria trazer para vocês, podemos abrir a segunda aba, por favor? Então, esse aqui, eu não sei se vocês conhecem, a calculadora do salário, foi nosso primeiro hit no Nexo, eu já preenchi aqui, esse é um interativo que a gente tem, chama-se O Salário Diante da Realidade Brasileira, eu vou levantar para poder ver. E aqui, é o seguinte, você pode subir só um pouquinho, você coloca um salário, então, eu botei um salário de 5.500, um estado de São Paulo, você escolhe o seu estado, e aí ele te dá, podemos baixar aqui, a gente subiu uma base de dados enorme para fazer essa conta, pode baixar um pouquinho, por favor? E aí, está te mostrando, entre o seu, o seu, São Paulo está no segundo lugar de rendimento médio do país, então, você está em um estado que é o segundo estado mais rico do país, você ganha mais, com um salário de 5.500 reais, você ganha mais do que 93% das pessoas do seu estado, e aí a gente faz uma comparação com outras profissões, então, com deputado federal, podemos baixar um pouco, com juiz, com médico, com professor e tal. Então, esse conteúdo, acho que, assim, ele fala de um tema que é muito importante para o país, que é a desigualdade, pensada numa perspectiva de renda, e como ela se distribui no país todo, a partir de uma perspectiva individual, então, você vai lá e coloca o seu salário, e você consegue se comparar com outros estados, com outras profissões, com o país, então, basicamente, então, é uma perspectiva, você faz uma reflexão, a partir de uma perspectiva individual, você parte para uma reflexão que é coletiva, reflexão sobre desigualdade, então, a gente está falando sobre desigualdade, que é um tema fundamental para pensar o país, e, assim, a gente já publica constantemente muitos textos, reportagens sobre desigualdade, ensaios e tal, aqui é uma outra maneira de abordar, é convidar o leitor, a leitora, a dizer, vem aqui, vamos, experimenta isso aqui, experimenta pensar sobre isso, e o que as pessoas descobriam, que elas eram ricas, entre mil aspas, pensando na desigualdade do Brasil, e os compartilhamentos desse conteúdo, eles vinham sempre acompanhados de uma reflexão, então, as pessoas faziam ali a sua pensata na hora de compartilhar esse conteúdo, o que é muito interessante, tem um conteúdo que fez as pessoas pensarem, fez as pessoas quererem dividir essa reflexão com o seu círculo, eu acho que esse é um jeito, quer dizer, a desigualdade é um tema que você fala assim, ah, vou aqui dar uma palestra sobre desigualdade, não sei se emplacar muito, vou aqui fazer um interativo, eu chamo de interativo sobre desigualdade, para começar uma conversa sobre, acho que foi uma estratégia muito bem sucedida no nosso caso, o segundo, peraí, esse aqui é uma série linda que a gente fez com o apoio do Instituto Serra Peleira, que chama História Ilustrada de um Saber, e ele é muito bonito, essa história da insulina, e por que eu trouxe ele aqui? Porque além de um trabalho gráfico super bonito da nossa equipe de visualização de dados, ele foi um projeto construído junto com cientistas, então foi um casamento de cientistas e a nossa equipe de infografia, então tem vários temas, depois vocês podem navegar, a insulina foi o primeiro, eu peguei a insulina porque a gente tem uma colunista, a Alicia, que é professora do Instituto de Química, e um dia ela estava na minha sala, na redação, e ela falou, não, Paulo, a história da insulina, e o jeito que ela falou, eu falei, Alicia, isso aí é uma história, você falou cinco pontos, vamos sentar com a equipe de dados e a gente criou uma série, e aí foi muito legal, porque para os cientistas, foi uma oportunidade de repensar um conhecimento que para eles é totalmente naturalizado, então assim, vamos organizar esse conhecimento de modo que a gente possa comunicar, e para a nossa equipe foi uma maneira muito legal de poder trabalhar com conhecimento que talvez demorasse muito tempo para apurar ou nem conseguissem apurar e transformar num material que é muito acessível, porque esse é um cuidado também, uma vez a gente fez um vídeo explicando as voltagens, 220, 110, foi um erro absurdo, porque eu não sabia, esse é um tema que tem uma torcida, pior que São Paulo e Corinthians, é uma coisa absurda, as pessoas são apaixonadas, elas têm teses sobre 220, 110, o que é melhor, é um absurdo, eu não sei se vocês sabiam, eu não sabia, acho que teve que fazer um vídeo definitivo, existe um debate muito acolorado sobre ele, então talvez a gente não tivesse feito um vídeo, aqui achei o problema de trabalhar com cientistas, então, quis trazer esse exemplo para vocês, e aqui, eu vou, para encerrar, esse é um exemplo de um gráfico do Nexo Políticas Públicas, então, que junta, a gente tem desde, aqui, a agricultura familiar, o que a gente está primeiro explicando, o que é a agricultura familiar, então, é uma coisa assim, é um conceito que cada vez mais vem aparecendo, a gente está, e assim, mas as pessoas precisam entender do que a gente está falando quando a gente está falando de agricultura familiar, antes de falar a relevância que ela tem, e aí a gente vai mostrando, putz, você já pensou sobre isso? Então, olha o tamanho que isso tem, olha como isso é relevante para o Brasil, e olha como é importante, porque da próxima vez você for ler uma notícia sobre isso, você precisa entender por que esse tema é importante, e a gente faz isso com dados dos centros de pesquisa, E aí, só para terminar, eu quero mostrar só mais um, que é esse, o que está na aba da desigualdade, por favor, não, é o outro, o ali, não, esse aí, é, esse foi um gráfico, ele é um gráfico muito bonito, super importante, e muito completo, e esse gráfico eu trouxe, porque além de falar de um tema que é um tema emergencial, super importante, ele foi um gráfico que foi muito usado por grupos de advocacy para falar desse assunto de desigualdade de renda no mercado de trabalho, considerando brancos e negros, mulheres e homens, então, esse tipo de, quando a gente pensa na nossa produção, a gente está pensando também em como ela pode ser considerada um subsídio para o debate, e para debates que são urgentes, então, eu acho que isso vale para tudo que a gente está discutindo aqui, e, enfim, eu fiquei pensando, estava vindo para cá, e fiquei lembrando de uma vez, eu vi uma apresentação de um plano diretor, e uma coisa que me fez pensar era um plano diretor incrível, uma apresentação incrível, eu tenho um doutorado e eu não consegui entender metade, e era uma apresentação pública, eu falei, poxa, mas para quem é essa apresentação desse plano diretor? Eu não estava conseguindo entender aqueles mapas, eu não estava conseguindo, assim, eu, e eu sou uma pessoa que estava ali com muita disposição para entender, tem uma formação, na mínima, tem uma boa formação, e eu não estava conseguindo entender. Para voltar ao tema que eu falava para vocês, a serviço, do que está aquilo que a gente produz? Ele é para quem? Ele é para quê? O que a gente está esperando transformar? Porque não pode ser só para a gente, eu acho que a gente tem uma responsabilidade, isso está dado num país como o Brasil, essa responsabilidade é maior ainda. Então, eu acho que essa reflexão, quais são os usos possíveis daquilo que a gente produz? A serviço de quem? para quem estamos produzindo? Qual é a finalidade daquilo? São reflexões imprescindíveis que a gente tem que fazer a todo tempo para dar sentido para aquilo que a gente faz mesmo, para dar sentido para o nosso trabalho. Obrigada. Obrigada, Paula. Gente, eu não sou formato de seminário meio experimental, mas a ideia justamente é que esse seminário seja descontraído, que seja uma conversa, que não vira-se uma palestra magistral, que seja justamente este espaço de conversa, de debate, de coisas atuais. Quando a Paula fala a serviço de quem estão as informações e a serviço de quem e como passamos essa informação, então, eu quero justamente lembrar que, quando criaram esses gráficos que foram feitos para este livro, que depois todo mundo pode ver, inclusive, no final do seminário a gente terá uns 20 aí para repartir, desenvolveram especificamente os gráficos, profissão dos imigrantes quando chegaram ao Brasil. São coisas que a gente nem imaginava, não era só sobre a idade, não era só sobre a raça, sobre condição econômica, era a profissão deles. Nacionalidade dos imigrantes, com certeza. Então, a Paula é uma pessoa que cria conteúdos, cria informação, conta números, conta a história sempre dentro do jornal e que, ao final, nós, como arquitetos, conseguimos, a partir disso, viver e conviver na nossa cidade. Estes gráficos que a Nexo fez sobre a imigração, origem e destino das pessoas que migram dentro do próprio Brasil, as pessoas que migram para o Brasil, quantas as pessoas eram refugiadas e quantas eram imigrantes que procuravam emprego, deu muito subsídio para entendermos quem habita a cidade de São Paulo hoje. E, nesse sentido, ao materializar e escutarmos as vozes das pessoas da ocupação ao 9 de julho, é como se a gente estivesse vendo a parte teórica, estudando, depois a parte gráfica que o Nexo Jornal ilustrou, e depois a parte em carne própria das pessoas escutando as histórias. E essas pessoas que moram na ocupação no 9 de julho, que entrevistamos em 2018. O Marcelo Maia Rosa, que muitos de vocês conhecem, ele é professor aqui da escola, ele é sócio do premiado escritório Andrade Morettin e associados, foi curador junto comigo na Bienal, e é, bom, não precisa de muita mais introdução, mas é uma pessoa extremamente ativa na própria ocupação no 9 de julho, além de ser um chef muito bom, então cozinha muito bem, já cozinha umas quatro vezes na ocupação, uma pessoa que tem uma relação direta e que desenvolveu um projeto para eles que enriquece justamente, se enriquece o próprio projeto, porque tem uma interdisciplinaridade, ele se conecta com a imigração, ele se conecta com a arte, então é um exemplo incrível de como umas histórias que a gente vê no jornal, a gente viveu com a Bienal conversando com as pessoas e que depois, por as áreas da vida, o Marcelo chegou a fazer um projeto arquitetônico, então a ideia é que você apresente esse projeto, gostei do que a Paula falou, da gente apresentar uma ideia, quando convidei o Marcelo e ao longo do seminário vamos fazer desse jeito, não vamos convidar aqui artistas para apresentar a obra deles, nem arquitetos para apresentar a obra deles, é para que apresentem uma ideia, uma obra, porque a ideia, porque o que importa é o tema, não o que importa é, claro que importa as pessoas que estão aqui sentadas, mas a ideia é discutir um tema. Então, Marcelo, nos apresenta, por favor, esse projeto. Obrigado, pessoal. Depois de tanto tempo já junto com vocês aqui na escola, é a primeira vez que estou nesse espaço do seminário, então, eu fico lisonjeado com o convite e eu sou suspeito no sentido de que eu adoro falar de arquitetura e de projeto. Então, sempre quando tem a oportunidade de apresentar para os alunos pontes que são estabelecidas a partir de discussões teóricas e que a gente, por um esforço, que eu acho que tem que ser um esforço muito genuíno da profissão, que é criar uma costura com a realidade da nossa vida relacionada ao projeto, ao fazer projeto. Então, eu me dedico a isso, eu não sou propriamente um acadêmico, apesar de estar tentando fazer esse processo, mas a ferramenta da arquitetura, o meio de projeto, é o meu jeito de me comunicar, de fazer política, de colocar as coisas que eu acredito no mundo para fora. Então, nesse sentido, eu queria apresentar aqui para vocês, eu sou um pouco mais guloso no sentido de que é um projeto, mas ele é fruto de outro projeto. O projeto do MSTC é decorrência de uma experiência que a gente teve na sequência da nossa curadoria com a Bienal, porque teve a curadoria com a mesma instituição, a Fundação Bienal de São Paulo é quem gere e é responsável pelo pavilhão lá em Veneza, e, através de um concurso, nesse caso, que o Jacopo Crivelli Visconti, que foi o curador-chefe junto com outros quatro curadores, o Paulo Miada, e eu não vou lembrar, desculpa o nome aqui, dos outros dois curadores estrangeiros, e ele fez uma convocatória, chamou quatro escritórios para desenvolverem uma proposta, e eu acredito muito nisso e fico muito feliz com esses processos, ainda mais quando eles são frutos de esforços de instituições que são relativamente fechadas na sua formatação, então, quando a gente tem essas aberturas, a gente tem que valorizar muito e tem que fazer isso com muito cuidado, então, essa apresentação ela é fruto desse pensamento teórico, e isso é muito bacana porque a gente usa esses momentos de reflexão para construir um pouco as nossas narrativas, então, eu vou começar, se eu conseguir aqui também, vixe, não deu muito certo, como é que, será que alguém pode ir mudando para mim, talvez? aonde vocês apertaram só para saber? É os botões mesmo? A setinha? Aqui, acho que foi. Ou é? Acho que vai, não é? Boa. Então, o desafio que a gente se dispôs com a 34ª Bienal foi criar uma expografia para o Pavilhão das Indústrias, originalmente o Pavilhão das Indústrias, atualmente o Pavilhão Cílio Matarazzo, que todos nós conhecemos, o projeto dos Carnie Maier, que é de uma escala assustadora e muito desafiadora para um arquiteto, imagine para um projeto espográfico, praticamente uma cidade para ser preenchida com a obra de arte. Então, a principal reflexão foi que a relação de contexto e de observação que a gente tem com o todo, ela pode ser mediada e dimensionada a partir de elementos que possam criar uma escala intermediária entre o usuário e a edificação. Então, a gente tinha esse grande desafio. Para vocês terem uma ideia, aqui é a nossa querida rua, General Jardim. Puxa, a gente está... Aqui vai. A rua General Jardim, a escola, a Biblioteca Monteiro Lobato e o Pavilhão em escala, Cílio Matarazzo em cima. A gente tem um pavilhão que é de 50 por 250. Era feito para colocar máquinas industriais nele, não para ser uma exposição. Então, o primeiro diálogo era mostrar a relação de uma cidade. a gente está falando de quase dois quarteirões para poder lidar. E, a partir dessa leitura, a gente percebe que era muito mais interessante criar, a partir de uma leitura de grids, como se a gente tivesse assim... O pavilhão é uma cidade e a gente tem que construir edificações dentro dele que possam criar essa escala intermediária de diálogo entre a obra de arte e o exterior. sempre fugindo da periferia para que o parque permanecesse presente dentro da edificação. Então, a gente nunca obstruiria a vista propriamente dita. E, a partir disso, a gente cria um projeto onde o térreo é uma extensão absolutamente direta da marquise. e a gente foca e concentra todas as entradas no pavimento inferior, cria elementos de acolhimento, como o charifado, educativo, e a exposição propriamente dita se inicia a partir de bolhas ou caixas que são subsequentes ao desenvolvimento do pavilhão conforme a gente vai adentrando a sua verticalidade. Então, aqui, a gente consegue ver através de pequenos elementos que são marcados ali, que são ou derivações das curvas do próprio pavilhão ou de relações com a própria estrutura, a conformação de algumas bolhas e algumas peles. E essas peles, só para passar todas as plantas, então, elas começam a assumir uma característica curiosa, que é, primeiro, ter três diferentes materialidades. A primeira materialidade é a que permite o máximo de transparência. O elemento usado para isso foi o majuta, um tecido orgânico que você ainda conseguia ver através dele, sentir o cheiro do elemento orgânico ou via através daquela pele, mas já é um elemento que te permite uma certa privacidade. O segundo elemento é um policarbonato alveolar, que cria uma translucidez e impede que a gente tenha já uma relação direta visual com o seu outro lado. E o terceiro elemento, por fim, é um elemento que tem um isolamento acústico e um isolamento de luz suficiente para ter obras de grande valor no seu interior com ambientes climatizados. Então, a partir desses três elementos, a gente cria algumas peles, alguns elementos dispersos, que criavam essa graduação de aproximação do usuário à própria obra de arte para que o espectador pudesse se deparar, de repente, diante de um pequeno quadro do Morandi dentro de um contexto dessa pavilhão de 50 por 250. E um fato inédito, curioso, que foi a primeira vez desde o espólio do Edmar Cid Ferreira que a Bienal, no seu terceiro pavimento, estava totalmente liberada. Porque o acervo do MAC ele ficava nesse lugar obstruindo a possibilidade do entendimento do auditório. Então, foi muito feliz ter o pavilhão como um todo originário. E, para lidar com essas questões, a gente utilizou dessa pesquisa como uma extensão muito da pesquisa presente no escritório, que é de uma arquitetura leve, propriamente dita, no sentido de que ela precisa de poucos materiais e ela trabalha com elementos pré-fabricados, industrializados, sempre num limite. É uma coisa que a gente acredita muito, que a gente luta muito isso, porque eu acho que incentivar essa indústria e entender esse elemento é, como um todo, elevar o nível de educação da própria cadeia de produção que a gente tem. Então, ao invés de subir milhares de paredes de gesso e ter aquela sujeira, tudo, a gente tentou ao máximo focar num sistema que é basicamente esse resumo, a gente tem um pórtico, uma barracuda, como eles utilizam, é esse nome, de pinos, de pinos pré-fabricado, como se fosse um MLC de pinos, uma madeira laminada colada, com um sistema de sapatas que apoiam dentro de uma mola. Por quê? O pavilhão é um bem tombado, você não pode aparafusar em nenhum lugar dele. Então, você tem que escorar, a gente criou esse sistema que se escora no teto e na sua base e ele varia até 11 centímetros de acordo com a dilatação ou das flechas de deformação da própria estrutura ou até com a variação de calor. Então, isso gera um movimento de... O pavilhão é vivo, então tinha que ter um sistema que se absorvesse a isso. E aí, a gente tem a pele de acordo com essa materialidade que eu estava descrevendo. E aí... Bom, enfim, um pouco do detalhamento, vocês entenderem que a gente tinha algumas pranchas sínteses que colocavam isso de uma maneira muito esquemática, então, basicamente, o projeto eram as plantas, algumas folhas de detalhamento e uma planilha de Excel dizendo quantidade de barracudas com qual tamanho, quantidade de molas, e quais eram os metragens de materialidades para serem ligadas. E qual que o vínculo disso tudo com a curadoria foi um dos primeiros pedidos que a gente recebeu? Eles estavam ligados a uma preocupação muito séria no campo espográfico, que é o lixo que uma espografia gera. a gente viveu isso, o sol foi pesado, tanto que a gente demorou para jogar fora e descartar corretamente todos os elementos, a gente tentou fazer mil itinerâncias e tudo, mas a realidade é que é um dinheiro assustador, a gente está falando de orçamentos milionários para poder executar uma obra dessa grandeza e depois o que você faz com isso? Então, essa provocação veio da curadoria como uma responsabilidade praticamente ambiental do projeto espográfico e a gente foi trabalhando nisso. Foi num momento pré-pandêmico, então a gente começou o projeto na pré-pandemia e foi digerindo isso. Nesse meio tempo, justamente o fato culinário que a Sol destacou, eu me envolvi muito com a ocupação, o Vinícius e até a Bia sempre também estão muito presentes lá e o Vinícius tem uma relação muito particular e de muito carinho e muito respeito pela Carmen Silva e a minha irmã é voluntária lá também, ela que organiza toda a logística da ocupação e a gente parou para pensar que ali tinha um potencial de correlação entre os dois elementos. Então, seguindo um pouco nisso, eu vou pular aqui a gente no meio do projeto teve a ideia, então a gente começou já a criar as coisas tentando traçar paralelos entre os dois processos. Eu trouxe algumas fotos aqui da obra só para a gente entender um pouco do que é essa questão de montagem e presteza em termos de trabalho. A equipe de espografia ela ficava aqui nesse canto todas as peças vinham já na medida cortadas com esses furos feitos para encaixar as molas que eu estava falando. Então, a gente tem as molas inferiores aqui os elementos para fixar no guarda-corpo e a gente colocava a estrutura de pé. isso tudo foi feito em uma velocidade que eles não tinham ainda vivenciado. Então, foi todo um processo muito rápido e essas peças sofriam muito pouca intervenção. A gente tinha alguns parafusos só dessa fixação intermediária que eram possíveis de recuperação e uso de uma maneira bastante quando o motivo. E aí a foto um pouco desse trabalho pronto essas grandes bolhas eu não sei se vocês tiveram oportunidade de visitar tinham essas escamas permitindo as ventilações internas do trabalho aqui a gente consegue ver a juta no andar inferior o policarbonato no andar superior enfim foi uma Bienal muito politizada também a gente está falando de uma Bienal que então começa a pré-pandêmica e acaba nas vésperas da eleição e com um direcionamento muito claro se vocês leem as cartas as correspondências que eles assim chamavam tinha um direcionamento muito claro muito democrático muito inclusivo nesse sentido até do ponto de vista faz escuro mas eu canto que são os versos de um poeta paraense se eu não me engano que é um pouco esse reflexo de que a gente está vivendo um momento foi curioso porque eles deram esse nome ainda antes bom já sobre a gestão do Bolsonaro mas ainda antes até propriamente do do covid em si dizendo que a gente estava sobre uma situação ainda delicada onde toda a cultura está sendo atacada e que esse esforço deve ser levado à frente e também aqui nesse caso um fato curioso foi que o Jader Aisbel que faleceu no final da exposição ele ele foi um foi um foi um do Jader Aisbel empoderados e representados de uma maneira coletiva como realmente uma pessoa que ali muito fruto dessa discussão que o Copenau trouxe com o Bruce Albert ali do do livro do livro que eles escreveram A Queda do Céu muito de uma maneira muito pulsante e sendo muito visados do ponto de vista financeiro no mercado da arte então foi um marco para eles e foi uma coisa muito dolorosa no final mas o que eu queria era só lembrar que ela não foi uma Bienal que passou as margens ela teve um processo de inclusão muito muito sensível muito curioso e aí o Jacopo assim ele foi eu aprendi muito assim com ele nesse processo porque ele na sua última correspondência ele até chama atenção um pouco dos versos do Eduard Glissant que é um filósofo que pautou muitas discussões que eles estavam levando que falava assim que não há nada de errado em a gente se transformar que a gente realmente somos seres que estamos em transformação então acho que essa essa mensagem ela tocou muita gente e buscar isso dentro da arquitetura para que essa arquitetura pudesse se transformar em algo foi um mote muito especial para nós e aí para isso o que a gente fez eu vou agora tentar avançar aqui com um pouco de dificuldade a gente nesse espaço coletivo onde a gente realizou as oficinas da Bienal da Bienal de Veneza não sei se todo mundo já conhece mas quando a gente entra pela Martins Francisco ali em cima a gente tem dessa hortinha tem ali aquela grande árvore e a direita a gente tem uma quadra que ainda é descoberta e aquele é um lugar que é essencial hoje para a vida da ocupação porque em eventos que é atividade que eles desenvolveram durante a pandemia para que a comunidade tivesse subsídio porque todo mundo perdeu emprego ali parou era um monte de gente desesperada então eles começaram a fazer marmita aos domingos e esse evento e essa qualidade de lugar ela dependia também de uma cobertura de uma infraestrutura correta então justamente a ideia era criar uma infraestrutura social onde a partir dos elementos então existia esse quantitativo onde a gente tem os elementos de 6 por 12 que são os verticais os elementos horizontais de 6 por 6 e as peles no caso principalmente de policarbonato para reaproveitamento então foi muito curioso porque esse projeto ele parte da inversão ele parte do cálculo para chegar no projeto de arquitetura a gente tem aqui ele dividido em algumas camadas a primeira delas é a intervenção da escadaria que já foi executada que conecta o andar inferior o que está possibilitando que eles usem por exemplo eu fui lá numa feira de vinhos naturais lá então alugaram e permitiram então é demais conseguiam subsidiando ganhando dinheiro conseguindo alugar transformar num lugar adequado a transformação dos banheiros e a cobertura dessa quadra então o que acontece a gente tentou a partir da modulação e dos elementos que são frutos para vocês terem uma ideia a bienal inteira foi modulada a partir da largura do policarbonato 1 e 5 então esses elementos eram o que determinavam e aí a gente começou a ter enfim o estudo do reaproveitamento das peças são só alguns croquis aqui para a gente visualizar um pouco qual era a ideia da construção o difícil é conseguir passar isso aqui o resto eu acho que eu então a gente consegue ver que ela além também dessa leitura estrutural que vem da própria madeira é uma estrutura que se apoia nos pilaretes existentes então a gente pegou a modulação do pavilhão e faz a cobertura como se fosse uma sequência de chedes ventilados que vai se adequando a essa estrutura existente então em parceria com o Miguel Maratá que é um caríssimo engenheiro aqui também da rua mas que tem uma admiração muito grande pelo trabalho dele ele foi visitou fez a inspeção de quanto que poderiam ser essas cargas e fez o pré-dimensionamento para a gente eu até trouxe aqui porque a graça é um pouco entender o que que essas peças por exemplo do 6 para o 12 seriam possíveis de vencer quando a gente por exemplo trabalhar com ela de uma maneira unitária ou quando a gente consegue conjugar ela em dois elementos como é que esses vão eles ocorrem e aí ele fez o pré-cálculo disso a gente conseguia analisar todos os momentos fletores conseguir entender putz aqui não está funcionando aqui a gente tem que reforçar alterar e aí a gente chegou nesse resultado que a ideia é de fato essa cobertura translúcida com todas as aberturas laterais elas apoiam nesse muro existente e aí o que enfim o que eu queria um pouco para fechar aqui minha fala era retomar que nem tudo são flores então a gente fez esse projeto com um carinho assim absurdo assim sabe dedicação integral a gente ficou super empolgado a gente não estava acreditando no que a gente ia enfrentar um apoio da curadoria tudo e e o projeto foi barrado pela diretoria da Bienal então eu estou aqui um pouco para contar isso também para vocês porque eu acho que faz parte esse nosso sonho de imaginar de né de pensar além de tentar hackear essas instituições que ainda são muito engessadas e ele foi foi barrado por um motivo político é tão simples quanto isso então a gente tentou mostrar toda a legalidade do movimento a seriedade que eles têm mas frente a uma diretoria que claramente tinha um viés político diferente do que a gente acreditava eles não queriam colocar o apoio ou o nome deles junto né instituições que segundo eles não cumpriam com o que era dentro da ordem e da lei ele não sabia nem pronunciar o MSTC confunde com o MST não conseguia entender nada assim sabe qual que são as organizações sociais que são revolucionárias de fato no país que eles poderiam ajudar que esse dinheiro tudo é dinheiro de banco né no fundo é isso lei Rouanet reversão de imposto para realizar uma exposição onde você no fundo podia fazer uma coisa que tem você tem convênio com a prefeitura o negócio é super sério sabe não é brincadeira então também a minha fala tem um ar de protesto mas também um ar de esperança porque eu quero mostrar esse projeto fiquei feliz com essa oportunidade de apresentar esse projeto porque eu tenho certeza que a gente vai executar isso porque o valor é irrisório a gente consegue eventualmente um patrocínio ou que uma empresa de MLC doe o material a gente chegou ao absurdo de oferecer a compra de todo o policarbonato necessário para isso e o pedido ser negado então essa luta continua a gente escreveu esse projeto na Benal de Quito a gente foi premiado com uma menção honrosa a gente vai escrever uma série de prêmios porque a gente acha que é importante agora ganhar esse respaldo conseguir essas camadas né para que a gente possa expor buscar recursos e num lugar que para mim tem um afeto assim sabe eu estava lá eu cozinhei no dia 31 de outubro aqui entende tipo é um lugar de luta é um lugar que eu estava feliz sabe e que eu vejo que minha família está envolvida que o meu escritório está envolvido que meus sócios estão envolvidos então é um lugar que eu acho que tem um carinho né eu construí uma história com a Sol lá com o Gabriel e com a Laura ouvindo as pessoas eu me lembro até Sol que é muito curioso porque muitas daquelas pessoas que estavam naquele dia elas trabalham na cozinha trabalham na cozinha então é demais porque daí vocês vão lá vocês podem qualquer um de vocês pode ir lá no sábado se voluntaria meu ajuda lá descascar milho cortar abóbora meu é um tesão porque você fica lá conhece a realidade das pessoas se apaixona sabe se envolve é um negócio que é é muito muito legal e tem espaço para todo mundo sabe dá para revezar não é não é um negócio de outro mundo as portas estão abertas então aqui fica também meu convite se algum de vocês tiver uma porta alguma conexão para a gente conseguir viabilizar esse projeto obrigado aí pelo espaço Obrigado.